Caminhando pela praia perto do farol Fiquei paralisado só de pensar Em tantas coisas lindas que Deus criou Fez o céu, o mar, a terra e o nosso amor Valeu demais, foi como a onda que passou Vem minha flor, o seu olhar me conquistou Valeu demais, foi como a onda que passou Vem minha flor, o seu olhar me conquistou Caminhando pela praia perto do farol Descalço na areia vendo o pôr do sol Estava só pensando em me distrair Procurando algum lugar para me divertir Foi quando dei um close no seu olhar Fiquei paralisado só de pensar Em tantas coisas lindas que Deus criou Fez o céu, o mar, a terra e o nosso amor Valeu demais, foi como a onda que passou Vem minha flor, vem minha flor O seu olhar me conquistou Valeu demais, foi como a onda que passou Vem minha flor, o seu olhar me conquistou Valeu demais, foi como a onda que passou Vem minha flor, vem minha flor Vem minha flor, o seu olhar me conquistou Lele-repのさ Me衣装 Lerê-rep Regina Nos amamos vocês Obrigado